Alô, Goiânia Eu tô sofrendo nesse quarto Em outra recaída Tem alguém amando O amor da minha vida E eu aqui morrendo Sem ninguém me ver Agora só o travesseiro É minha companhia Eu não me acostumei Com a cama vazia Tá doendo em mim Não dá pra viver Fala pra ela Que meu coração Tá pegando o corpo Eu tô na solidão E tô perdendo o jogo Dor de cotovelo Vai me enlouquecer Agora só o travesseiro É minha companhia Eu não me acostumei Com a cama vazia Tá doendo em mim Não dá pra viver Se ela não voltar Eu vou ficar sofrendo aqui Igual palhaço Louco Ensenando Coração de ar Nesse mesmo quarto Em que me deu prazer Fala pra viver Fala pra ela Que meu coração Tá pegando o corpo Eu tô na solidão Estou perdendo o jogo Dor de cotovelo Vai me enlouquecer Fala pra ela Que meu coração Tá pegando o corpo Tô na solidão Estou perdendo o jogo Dor de cotovelo Vai me enlouquecer Grossofonei 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 Amém.